A grande fila de caminhões parados no quilômetro 40 da rodovia transamazônica já anuncia a precária situação que virá mais adiante O trecho que liga Marabá ao município de Itupiranga amanheceu desta forma, intrafegável Aqui você, é 3, 4 dias de viagem para ir no Belo Monte e voltar Caminhão tomba todos os dias, na viagem passada encontrei 3 tombadas aqui por lá, 2 de lá pra cá A rodovia transamazônica é historicamente conhecida pela crítica situação da falta de infraestrutura e neste período do inverno, os problemas ficam ainda mais acentuados com os buracos e o lamaçal ao longo da rodovia De acordo com os motoristas, o material que foi utilizado esta semana para tapar os buracos da rodovia seria o grande causador de todo esse atoleiro Motoristas e passageiros de vans estão enfrentando a lama na tentativa de seguir viagem Este motorista de van, que faz linha para Itupiranga afirma que os passageiros já estão até acostumados com a situação e nem chegam a reclamar O pessoal da transamazônica, eles são bem mais passivos da situação porque eles já sabem como é que eles vivem, né? Eu tenho aqueles que vêm já de fora, de Rio São Paulo quando ele chega aqui, ele acha que é um bicho de sete cabeças Revoltados com a situação e sem alternativa para seguir viagem Alguns caminhoneiros resolveram interditar a passagem dos veículos menores na tentativa de chamar a atenção das autoridades Para os motociclistas, a situação também não era das melhores Os que conseguiam seguir em frente precisavam ser perseverantes O tempo de volta é outra coisa, né? Passou o voto, é deste tipo aqui O cara paga IPVA, paga tudo enquanto para circular aqui e tem uma estrada boa deste tipo aqui, pode ser nova, pode ser véu, o veículo, é logo acaba, né? Obrigado 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 Obrigado